Música Olá, um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver, sem explorar os outros e sem destruir o meio ambiente. A economia solidária vem se apresentando como alternativa de geração de emprego e renda com inclusão social. De 27 a 30 de novembro, Brasília cedia a terceira conferência nacional sobre o tema. E aqui no NBR Entrevista, nós vamos conversar com Paul Singer, secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar, qual a melhor definição de economia solidária? É uma forma de organizar atividades econômicas em termos mais técnicos, é um modo de produção em que predomina a democracia. Não há ninguém que manda no empreendimento de economia solidária, é o coletivo. Os trabalhadores são todos proprietários do empreendimento por igual e praticam a chamada autogestão. Então, a autogestão significa que todas as decisões que você tem que ser tomadas são tomadas coletivamente em assembleia. E de onde é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu das primeiras grandes crises econômicas da época da Revolução Industrial que, como toda crise econômica, produz desemprego. A economia solidária surgiu, no fundo, como reação ao desemprego que deixa no ócio centenas, se não milhares e milhões de pessoas que precisam trabalhar. E é um conceito que também é aplicado em outros países, além aqui do Brasil? Em muitos países. O senhor poderia citar exemplos para a gente? Bom, os exemplos mais interessantes são os países latino-americanos, como a Bolívia, o Equador, a Venezuela, a Argentina, Uruguai, Chile e o Brasil, naturalmente. Na Europa, existe economia solidária amplamente em quase todos os países. Na América do Norte também há, na Austrália também há, na África também há. Existe hoje uma rede intercontinental de fomento da economia social e solidária, que está em todos os continentes. Portanto, a economia solidária está presente em todos esses lugares. E como é que é aqui no Brasil? Qual é o retrato que dá para a gente fazer? Ela surgiu por volta do fim do século XX, nos anos 80, 90, em função de uma enorme crise que produziu as chamadas duas décadas perdidas, a década dos anos 80, a década dos anos 90, com enorme desemprego. Um desemprego que o Brasil não conhecia. E ainda era o fim do regime militar, que também não estava preparado um pingo para ajudar as famílias, as vítimas do desemprego em massa. Quem fez isso foi a Caritas, da Igreja Católica, e ela tem recursos para isso, ela procurou organizar os desempregados para que pudessem trabalhar e consumir. Esse é o origem da economia solidária no Brasil, nos anos 1980 e 90. Que atividades a gente pode aplicar a essa economia solidária? Pequenos empreendimentos, grandes empreendimentos? Todos. Tanto uns como outros. Quando é iniciativa de trabalhadores, geralmente são poucos, poucos recursos. Os empreendimentos começam pequenos, depois possivelmente se desenvolvam. Há diferenças. Agora, existem grandes empreendimentos que foram empresas, empresas capitalistas, que faliram. E conseguiram os trabalhadores se organizarem em cooperativa, enquanto o processo de falência ia para diante, e conseguiam arrendar a massa falida, ou seja, os equipamentos, as construções e tudo mais, para manter o empreendimento funcionando. O exemplo mais conhecido e importante no Brasil é a Uniforja, que já foi a maior forjaria da América Latina. Hoje ela tem por volta de mil pessoas trabalhando, todos eles ex-empregados da antiga empresa. E o grande segredo é essa questão de se unir, de se unir em cooperativas. Exatamente. Se unir de uma forma democrática, em que as pessoas coletivamente se ajudam mutuamente e saem do desespero. Para a gente entender melhor, por exemplo, a gente pode montar isso num bairro, numa comunidade, no meio rural, por exemplo, com a agricultura. Tudo isso é possível? Sim, tudo isso é possível. A propósito, onde a economia solidária no Brasil é maior, é na agricultura familiar. Ou seja, a agricultura desenvolvida por famílias de agricultores, de camponeses, praticamente no mundo inteiro, esses pequenos cultivadores se organizam em cooperativas. Portanto, em economia solidária. Há espaço para crescer? Muito espaço. Muito, muito espaço. O Brasil é um dos maiores países agrícolas, é o maior exportador de alimentos do mundo. E a agricultura familiar é uma parte disso. Para o consumo interno, 70% dos alimentos vêm da agricultura familiar. E o brasileiro tem vocação para ter o próprio negócio, para se associar com outras pessoas e tocar o próprio negócio, não ter patrão? O brasileiro tem essa vocação? Eu não saberia responder. Seria muita pretensão. Que nas circunstâncias, não tem patrão porque está desempregado e ninguém quer empregá-lo. Portanto, querendo ter patrão ou não, não consegue. As pessoas apelam para a economia solidária e saem da dificuldade. Eu diria que a maioria dos trabalhadores brasileiros ainda opta por ter patrão, porque junto com o patrão vem a proteção, vem a providência social, vem o salário mínimo, vem as férias, vem o décimo terceiro, vem o fundo de garantia de tempo de serviço. É uma segurança, né? É bastante segurança. Então, esse é o grande objetivo de muitos trabalhadores. Não saber dizer quantos, mas muitos trabalhadores querem ter patrão. Bom, o que significa a criação de uma secretaria específica para tratar desse tema da economia solidária? A secretaria foi criada porque estávamos ainda no momento, quando o Lula, nosso presidente, em 2003, em que o desemprego estava muito alto. Hoje está muito pequenininho, nós estamos em pleno emprego. Mas naquele momento havia ainda dezenas de milhões à procura de trabalho. Então, havia um movimento já para organizar os desempregados e também quem quisesse, em economia solidária. Já estava em pleno andamento. E Lula, como candidato a presidente, colocou no seu programa o apoio à economia solidária. E ele cumpriu o prometido, como fez em relação a outros também, e criou a economia solidária, ou seja, a secretaria no Ministério do Trabalho, como o movimento tinha pedido, praticamente nas primeiras semanas do seu mandato. E quais são as principais ações da secretaria hoje? São muitas. Desde a formação em economia solidária, assessorar os empreendimentos que necessitam disso, lutar para que a economia solidária tenha acesso a crédito, tenha acesso ao conhecimento, que é fundamental, e, sobretudo, tenha acesso ao mercado. Bom, tudo isso vai estar em debate durante a conferência, a terceira conferência nacional de economia solidária. Sim, certamente. E quem é que vai participar dessa conferência? Nós vamos ter cerca de 1.400 delegados. Essa conferência começou em fevereiro desse ano. Essa conferência é tão longa, porque participam dela literalmente dezenas de milhares de pessoas pelo Brasil afora. São conferências regionais, locais, municipais, estaduais e assim por diante, que vão sendo desenvolvidas gradativamente por todo o território nacional. E o que vai ser feito com o resultado dessa conferência? Pode se transformar em política pública? Com certeza, sim. Mas também será a política do próprio movimento. O movimento está organizado no Fórum Brasileiro de Economia Solidária, se reúne periodicamente, faz planos para o seu desenvolvimento e age. E o governo federal e muitos governos estaduais e municipais dão apoio a esse esforço, de acordo com as necessidades e de acordo com as preferências, tanto do governo como da economia solidária. Bom, essa já é a terceira conferência, né? O que já mudou desde a primeira edição? Ah, mudou muito. Mudou em primeiro lugar no sentido de que hoje a economia solidária está em todo o país. Não era assim. Estávamos em alguns estados. Hoje não há nenhum estado em que não haja economia solidária, tanto assim que esta conferência foi feita em 27 estados, ou seja, todos. E as resoluções desses 27 conferências são a base agora da parte final, que almeja criar um plano nacional de economia solidária. E o que deveria conter esse plano nacional? Ele deveria conter objetivos, como é sempre o caso, e a definição dos recursos necessários para que esses objetivos possam ser alcançados. Há tanto objetivos de crescimento em tamanho, como também de crescimento em qualidade. Eu diria até de que, como já avançamos muito, o crescimento em qualidade é provavelmente um dos objetivos fundamentais. A pessoa interessada em empreender dentro da economia solidária deve proceder de que forma? Um grupo que já tem alguma experiência, sabe o que é uma cooperativa, é só se reunir, fazer o estatuto e registrá-lo eventualmente, mas pode começar a trabalhar antes disso, não precisa esperar isso. Uma grande parte dos empreendimentos da economia solidária ainda são informais. Mas o ideal é que eles se formalizem, eles desejam isso. Agora, dependendo do grupo de pessoas que querem formar a cooperativa, existem entidades que ajudam, que são só para isso. Uma das entidades principais são as incubadoras de cooperativas populares. Hoje, mais de 100 universidades brasileiras, em todo o território nacional, tem esse projeto. Isso é um projeto de extensão universitária. A universidade coloca os seus conhecimentos, seu know-how, a serviço de trabalhadores que necessitam e a universidade quer apoiá-los. Qual é o futuro da economia solidária no nosso cenário atual? Olha, hoje o futuro da economia solidária tornou-se uma economia mundial. Para dar um exemplo, Cuba, que está em processo de transformação da sua economia, Cuba já está há alguns anos desestatizando a sua economia, está hoje fazendo isso sob a forma de entregar os empreendimentos aos próprios trabalhadores que são empregados do Estado cubano. Eles recebem o empreendimento, deixam imediatamente de ser empregados públicos, se transformam em cooperandos. E os resultados, pelo que eu soube, têm sido excelentes. Tá certo. Então, agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade também. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então sobre a conferência na página do Ministério do Trabalho e Emprego. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí